E aí, doutor Pedro, boa tarde, tudo bem, querido? Olá, Renato, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Nada, pode sentar, por favor. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante, que é falar sobre a saúde vocal, principalmente, como se fala da terceira idade. Estava aqui, deu pra perceber que estava aqui descontraindo com a Babi? Sim. Rapaz, seria tão bom se todos pudessem cuidar, começar, né, até que eles estão chegando aos 30, 40 anos, começar a cuidar, valorizar a sua dentição, a sua saúde vocal, pra quando você estiver com 80, 90, nem precisar de prótese, né, doutor? Sim. E hoje a população está envelhecendo, né, cada vez mais e com qualidade, né? Então a gente precisa, né, saber como cuidar pra gente conseguir chegar 80, 90, 100, com a dentição completa, né, com saúde bucal e feliz, né? Esse que importa. É verdade. Só pegando um gancho, nós já vamos entrar aqui no nosso tema principal, mas só pegando um gancho nessa palavra, tem como, doutor, exemplo, aquela família que quando era bebezinha, a mãe não cuidou, quando era bebê, quando era criança, até mesmo condição financeira, a vida estressada, ocupada, sobrecarregada, e chegou agora com seus 30, 35, 40, vamos botar aí 40 anos, ela quer, né, começou agora a cuidar da sua saúde bucal e quer chegar à terceira idade, né, com as dentições de boa. Tem como ainda a gente correr em busca ainda desse prejuízo? Com certeza, Renato. Hoje nós temos a ajuda bastante da informação, né, a informação é muito mais compartilhada hoje em dia, nós temos a ajuda da tecnologia, então hoje, com certeza, a gente consegue fazer qualquer tipo de tratamento, conseguindo deixar a pessoa ali que teve alguns problemas, né, que tiveram algumas perdas e desinformação no passado, que ela tenha uma reabilitação e uma saúde bucal próspera ali, depois que a gente der atenção para ela. Entendi. Agora, para todos que estão nos assistindo, já vai, o doutor Pedro já vai abrir aqui a nossa pauta, já falando. Doutor, quais seriam esses tratamentos? Quais seriam essas possibilidades que todos da terceira idade precisam ter para iniciar a sua saúde bucal bem e ficar aí para o resto da vida? Legal. Então, Renato, hoje, o que acontece? Há pouco tempo atrás, né, a gente não tinha tantos recursos como tratamento. Então, infelizmente, hoje nós temos uma população mais da terceira idade que usa muitas próteses removíveis, próteses com ganchos, e isso acaba sendo um desconforto muito grande para elas. Tem vergonha, né, às vezes tem vergonha de se relacionar, machuca para comer. E com a evolução da tecnologia, vieram os implantes dentários. E hoje, graças a esse recurso, a gente consegue fazer próteses parafusadas nesses implantes, onde a gente consegue fazer, devolver essa dentição fixa para essa pessoa, trazendo bastante conforto, naturalidade, ela fica quase que imperceptível, que é uma prótese. Uau! Então, isso hoje é o sonho de consumo de quem usa uma prótese removível, né, que acaba machucando, acaba tendo desconforto. Então, essa é a tendência hoje de quem teve perdas dentárias, né? Perdas dentárias. Então, acho que isso hoje é o caminho. É o caminho. E a respeito dessas dentições que você falou, com o parafuso, né? Isso, implantes dentários. Implantes dentários. A pessoa, ela pode comer mesmo, chegar a pegar aquela carne assada, e machucar bem, ou então pegar aquele frango. Pode mesmo? Consegue, doutor? Na verdade, é assim, o que a gente fala? A gente brinca, né? A primeira dentição, a sua dentição, sempre vai ser a melhor. Nada vai substituir. Nenhuma dentição vai substituir o que Deus nos fez, né? Sim, sim, claro. Então, mas, quando a gente faz uma dentição protética, que a gente fala, você tem que ter alguns cuidados básicos, né? Você pode comer de tudo, qualquer tipo de comida, mas evitar hábitos que a gente chama de parafuncionais, como abrir pacotinho com a boca, comer gelo. Tem também aquela, aquelas tampinhas de garrafa de refrigerante, né? É, não adianta, a pessoa querer abrir a garrafa com os dentes, né? Aí também já está... Você pode quebrar até o dente natural, né? Verdade. Fazendo isso, né? Então, se acontecer, não são hábitos que a gente fala funcionais, né? São hábitos que não condiz com o uso real daquela dentição. E, doutor Pedro, por que o Brasil é constatado como o país dos desdentados, cara? É, é, o ser humano no sentido é que o brasileiro perde tantos dentes assim. Por que será isso? Então, na verdade, assim, eu acho que a... O que a gente mais tem que prestar atenção, eu acho que é a desinformação da base, né? Então, eu sempre peguei muito no pé, eu já fiz muitas palestras em escola infantil, né? E eu batia sempre nesse ponto, né? Eu falava, gente, precisa, desde o começo, ensinar essas crianças, incluir isso mais, né? Nas pessoas, no ensino básico, pra que isso vire uma rotina diária, né? Então, hoje, o que acontece? A desinformação acaba levando a pessoa, às vezes, a achar que os tratamentos são muito caros, muito difíceis, que vai sofrer, que vai ter dor, então, às vezes, a pessoa pensa em dentista e pensa assim, poxa, eu vou sofrer dor, né? Eu vou ter... Vou passar por um processo que não vai ser agradável, porque antigamente era assim, né? Nós, graças a Deus, evoluímos muito em relação a todas as áreas de tratamento. Então, hoje, a gente tem um conforto melhor. Então, acho que a desinformação, a falta de acesso, acabam levando, no Brasil, assim, esses números alarmantes, né? Muito grande, né? É. Por mais que o nosso país seja um país totalmente sobre o que se convida, a gente também não pode se deixar a desejar, muitas vezes, porque o brasileiro, eles procrastinam muito, deixam para depois o que eles têm que fazer hoje. Exatamente. O próprio dentista, o próprio médico, o próprio clínico geral, ele fala, faz hoje isso, faz o seu tratamento hoje. As pessoas falam, não, deixa para depois, faz o teu seguro hoje, vira, não, deixa para depois, porque não vai acontecer nada com ele. As pessoas têm esse mal. O mal do brasileiro é achar que nunca vai acontecer com você. Mas a gente não está aqui declarando o que vai acontecer com a pessoa. A gente tem que dar sempre precavida das coisas, não é isso, doutor? É verdade, né? Sempre, a gente acaba não dando prioridade, muitas vezes, na nossa vida, né? Então, muitas vezes, as pessoas chegam lá e falam, nossa, como que eu deixei a minha dentição chegar nesse ponto, né? A esse ponto? Porque eu falo, às vezes, a gente acaba não sendo prioridade para nós mesmos, né? Então, eu acho que a gente tem que estar bem, né? A gente, estando bem com a nossa imagem, eu acho que a gente consegue ajudar todos os outros, né? A gente vai ter uma energia melhor, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante. Doutor, ao longo dos meus 24 anos, 23 anos que eu tenho hoje, quem dera eu, mas eu agradeço muito a minha mãe que está me assistindo ao programa agora, por ela ter sempre cuidado da minha dentição. Eu comia muito biscoito, muita bala, meus dentes eram muito podres. E, graças a Deus, hoje, eu agradeço muito a Deus pela vida dela ter me impulsionado a cuidar da minha saúde bucal. Na minha idade, hoje, qual que seria a palavra que você daria para todos os adultos que estão nos assistindo? A ferramenta, além de fazer escovação e também usar o fio dental para a gente poder ter, ficar com 60 anos sem precisar usar prótese. Lógico que lá na tua clínica tem, né? Prós, tem tudo, qualquer tipo de equipamentos, né? E procedimentos, mas aquele que já tem uma dentição boa, graças a Deus por isso. E qual que seria a ferramenta que você daria para todos nós que estão nos assistindo? Legal. Então, Renato, o mais importante que eu costumo falar é a prevenção, que é um dos procedimentos mais negligenciados pelas pessoas. Então, por exemplo, lá na clínica nós ligamos para os pacientes a cada período, né? que ele tem que fazer o retorno, né? E aí as pessoas acabam enrolando. Não, faz seis meses que eu já fui, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. Então, assim, o que acontece hoje? Dente, quando dói, é que realmente já está com um problema mais sério. Então, eu falo isso, a prevenção hoje é a ferramenta mais barata, é a ferramenta que a gente tem onde a gente consegue pegar ali alguma coisa mais grave bem no começo, evitar um tratamento mais complexo, evitar um tratamento mais custoso, né? Então, a prevenção hoje, precoce, seria a melhor opção hoje para todo mundo, né? Então, acho que é essa linha mesmo, eu foco muito na prevenção. Entendi. Agora, para todos da terceira idade que estão nos assistindo, querem fazer essa pergunta, dói fazer implante dentário, doutor? Então, essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Que a gente recebe muito. O que acontece hoje? Hoje, nós temos anestesia, né? A gente falando em odontologia há 20 anos atrás, 30 anos atrás, esse era o maior medo das pessoas, sentirem dor, né? Então, hoje, por exemplo, hoje, como é feito o implante dentário lá na clínica? Nós fazemos o uso da tecnologia. Então, por exemplo, hoje, nós usamos o scanner odontológico, o scanner onde eu digitalizo a boca da pessoa. Através do uso de scanner, tomografia computadorizada, né? E softwares de simulação, de planejamento, a gente consegue construir um gabarito cirúrgico. Construindo um gabarito cirúrgico, eu vou ter uma cirurgia, né? A instalação de um implante muito mais, por exemplo, previsível, tá? Eu, muitas vezes, em 90% dos casos, eu não preciso abrir, eu não preciso dar pontos, e é feito em 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos, quando eu consigo fazer com um gabarito cirúrgico, né? Por quê? é como se fosse um gabarito, aonde eu coloco uma anilha com o formato, a medida que o implante precisa ter. Então, é muito mais seguro para o paciente e para o cirurgião que está fazendo. Uau! Então, hoje, assim, é um procedimento que o paciente, às vezes, ele fala assim, não, eu duvido que você já instalou esse implante, doutor. Às vezes, a gente tem que até radiografar para mostrar para o paciente que ele realmente foi instalado. Uau! E aí, a pessoa, até então, ela fica, como é que é? Ela recebe a anestesia antes de poder fazer o implante? Isso. Você espera um pouquinho, tem alguns minutinhos ainda para poder fazer? A anestesia, ela é assim, é quase que imediata, né, Renato? Ela é quase que imediata, né? Então, a partir que a gente anestesia ali o paciente, eu falo que hoje dá muito mais trabalho você organizar a sala que vai fazer um processo cirúrgico, né? Porque, assim, a biossegurança é uma das coisas mais importantes hoje na odontologia. Porque, o que acontece hoje? A gente fala em doenças contamináveis, né? Num processo de infecções cruzadas. Então, por exemplo, a saliva, ela é suja, né? Então, a gente tem, às vezes, um vírus da herpes, às vezes, uma hepatite, às vezes, uma mononucleose. Então, são doenças que são transmissíveis em consultórios. Então, quando você vai fazer qualquer procedimento clínico e, principalmente, cirúrgico, você tem que deixar a sala como se fosse um ambulatório. Então, o pessoal já até conhece ali. Então, eu brinco, demora mais para arrumar a sala do que para fazer o procedimento. Entendi. Então, hoje, é bem tranquilo isso. E sobre a alimentação, doutor, continua, um exemplo, as escovações, as escovações que nós fazemos, ela continua sendo as mesmas, acordou, escova o dente. Fez a primeira refeição, logo após a primeira refeição, escovou o dente novamente. No caso, seriam duas. Aí, vai para o seu trabalho. Fez a terceira, fez a próxima refeição, que é o almoço, logo após, continua sendo a mesma, assim, diariamente? Fala um pouquinho para a gente. Então, essa pergunta é muito importante, né? Porque, o que a gente fala? A escovação, ela tem que ser sempre após as principais refeições. Sim. Principalmente, café da manhã, o pessoal hoje tem mania do quê? Acorda, escova os dentes, toma café e sai. Onde, na verdade, é acordar, toma café, escova e sai. Então, as principais refeições, café da manhã, almoço e janta. E a principal escovação do dia, que eu falo que, essa sim, é a faxina bucal, que a gente brinca, é a escovação antes de dormir. Quando a gente dorme, a gente... Isso você fala para todos? Para todos. Seja criança, adolescente, adulto e idoso. Por exemplo, Renato, você não conseguiu, você teve um evento, não conseguiu escovar o dente o dia todo. A escovação noturna, antes de dormir, é a escovação mais importante do seu dia. Porque o que acontece? Quando você dorme, você tem a diminuição da produção de saliva. Você diminuindo a produção de saliva, você fica com o seu meio bucal ácido. É onde as bactérias patológicas da boca vão conseguir agir. A placa bacteriana, a cárie, elas vão conseguir, entre aspas, atacar, esse meio bucal que está ácido, é o alimento fundamental para eles. Porque a boca é quente, úmida e escura. E ainda no meio ácido, é a casa ideal para a bactéria. Então, por exemplo, não conseguiu passar fio dental o dia inteiro, que a gente recomenda após as principais refeições. Mas se você não conseguiu o dia inteiro, pelo menos antes de dormir, uma escovação bem feita, fio dental, escovar a língua, que é uma das coisas mais importantes. Eu tenho esse hábito, você acredita? Eu tenho esse hábito, escovar a língua toda a refeição. 90% do mau hálito, da halitose, vem da saburra lingual. É aquela sujeira que fica depositada no dorso da língua. Aquela sujeirinha branca que fica em cima da língua, né? Então, aquilo representa, em média, 90% da halitose das pessoas. Olha que interessante, nós sabemos disso hoje, que o Dr. Pedro está dando essa informação para todos vocês. também, lógico, que a gente não vai nos acomodar em que sentido? Ah, não precisa fazer aquela escovação de manhã, café da manhã, no almoço. Precisa sim. Mas caso você esteja até mesmo na rua, ou então sobrecarregado, meio ocupado com seus compromissos, não deu tempo, não teve tempo sem fazer a tua escovação durante o dia, o Dr. Pedro está aqui informando para todos nós, seja criança, adolescente, adulto, e todos os jovens da terceira idade, que a principal, no caso, seria a noite, porque a noite é aquele momento que eles vão atacar as férias, as bactérias vão atacar para poder fazer aquela faxina. Exatamente. A escovação noturna é a principal. É a principal. Se você quiser ter uma higiene bucal, uma saúde bucal adequada, não pode dormir sem escovar os dentes. Entendi. Agora, Dr., uma pergunta que me vem em mente aqui. Por exemplo, chega aquele meu amigo ou minha amiga da terceira idade que está nos assistindo, e ela usa hoje dentadura. Vamos botar aí que ela está nos seus 70, 80, uns 10 anos usando dentadura. Tem como ela hoje fazer, usar o tipo de procedimento que você falou que é a próxima? Tem? Tem. Então, na verdade, assim, como que começa uma avaliação dessa? A gente precisa primeiro determinar a consistência óssea que ela ainda tem. Sim. Então, a gente pede uma tomografia computadorizada, a gente faz uso de alguns exames de imagem para a gente conseguir verificar o quanto tem de espessura óssea para conseguir colocar os implantes. Ainda tem isso, né? Geralmente, Renato, a mandíbula, na região anterior, a gente consegue fazer implante em pessoas de 90 anos. Região anterior. Na região superior, é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque nós temos os seios da face e os seios da face, eles aumentam de tamanho quando nós não temos dentes. Eles aumentando de tamanho, eu perco osso dessa parte da maxila, né? Da parte de cima. Mas assim, poxa, ficou triste? Não, nós temos os enxertos. Os enxertos, né? Onde a gente faz com osso de pó ou o próprio osso do paciente, nós conseguimos implantar em algumas regiões para conseguir depois futuramente instalar esses implantes. Então, tem um tempo de maturação onde a gente coloca esses enxertos e depois a gente pode colocar os implantes e depois pode colocar a prótese. Tudo vai ter o seu tempo de tratamento, de maturação, né? Não quer dizer que essa pessoa que ficou 10, 15 ou até mesmo 20 anos usando dentadura, ela não venha ter a possibilidade de hoje presente dela ter um implante dentário. Vai tudo de acordo a um tratamento, procedimento que você vai estar acompanhando esse paciente. É mais ou menos isso, doutor? Isso, é mais ou menos isso. Então, assim, não precisa ninguém ficar triste, né? Falar, poxa, eu já uso há muito tempo, não vou usar, nem vou atrás, né? Não, realmente tem como, tá? Sim. A gente precisa ver mesmo, né? Por exemplo, né, Renato? A gente precisa ver alguns casos de... Ah, todo mundo pode fazer implante? Teoricamente, sim, desde que algumas pessoas tenham alguma limitação sistêmica, a gente tem que entrar em contato com o médico, pedir uma liberação, entendeu? Pessoas que tomam anticoagulante, pessoas que têm diabetes, né? Então... Eu ia te perguntar isso agora. Sempre nós temos recebido aqui uns médicos, é concernente a isso, para poder, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, os médicos perguntam se a pessoa é diabética ou não. Então, quer dizer que se a pessoa for diabética, ela pode fazer, pode fazer o uso do implante ou não? Pode, pode sim. Desde que ela esteja compensada, né, desde que o seu endócrino autorize, a gente consegue, sim, fazer, né, a instalação desses implantes, ter esse acompanhamento. Então, a gente tem muito paciente diabético que, graças a Deus, hoje foi reabilitado, estão com os implantes, estão com a prótese, sorrindo aí, feliz, masturando, E a autoestima lá em cima, né? Com certeza, né? Porque eu sempre brinco lá, né, Renato? Eu brinco, eu falo assim, todo dia alguém chora, né? A gente coloca muita foto lá, né, para os pacientes, mostrando a evolução do caso e quando ele se vê, antes, né, e ele vê quando acabou, aí chora de emoção. Aí chora, é abraço, né? Aí você chora junto também, né, doutor? é abraço, é tudo bem, bem gostoso. É muito gostoso poder trabalhar com isso. Imagino. Então, falando aqui de choro, não choro de tristeza, pessoal, mas choro de alegria, doutor Pedro trouxe aqui algumas fotos do antes, depois, vamos estar mostrando para vocês agora aí, para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que fica e você também pode estar procurando, daqui a pouquinho o doutor Pedro vai estar passando os contatos. Aí, ó, 11% da população vive sem nenhum dente, caramba, gente, pra caramba, doutor. E é um dado interessante, né, Renato? Porque a maioria é mulher. A maioria é mulher? A maioria é mulher, né? E aí, só que assim, dá pra perceber o quanto a mulher se cuida mais do que o homem, né? Verdade. Quem tem mais prótese é mulher do que o homem. O homem perde o dente e acaba não indo atrás, né? A mulher já não, ela acaba perdendo, mas ela acaba indo atrás, né? Olha, 11% da população vive sem nenhum dente, perda de dentes. Rapaz. Pode ir falando, doutor. Pode ir falando. Então, que nem, ó, nesse caso, né? Essa aí, ó, prótese convencional, né, isso? Isso, essa prótese convencional são próteses, geralmente, de pessoas que perderam os dentes, né, Renato? Então, assim... No caso, você fala todos ou só alguns? Aquela ali que tem os ganchos de metal são próteses parciais. Ela perdeu toda a bateria posterior, só tem os dentes da frente. Isso é muito incômodo pra um paciente hoje porque esses ganchos aparecem. Então, ele tem ali uma deficiência estética muito grande, né? Esses ganchos aparecem, eles machucam. Machucam? Machuca, cara. Eles acabam, pela fricção ali, acabam meio que estragando os dentes que eles estão apoiados, entendeu? Ali de cima são as próteses convencionais, as dentaduras, que são soltas, né? Então, por exemplo, Renato, uma dentadura em cima, ainda a pessoa consegue se adaptar. Mas embaixo, nós temos o quê? A língua e o assoalho de boca que mexem muito. Então, essa prótese de baixo, os pacientes todos relatam pra gente, né? Eles relatam assim que é só pra sair na foto, como a gente brinca. Então, são casos, né? São casos de pacientes hoje que chegam na clínica, né? Faltando dentição. E esse é o caso daquela prótese que eu te falei, Renato. São dentes, são uma prótese protocolo, onde são próteses que têm os encaixes para serem parafusados nos implantes. Nossa, isso aí é bonito, hein? Perfeito isso. Então, olha que bonito que fica, né? Fica extremamente natural. E essa é uma boca com os implantes instalados. Tá vendo, Renato? Então, nós instalamos em, na maioria das vezes, seis implantes na parte superior, quatro na parte inferior. E agora, mostrando pra vocês um lance depois. Ah, você tá brincando. que lindo, doutor. É, a gente... Você tem mais ou menos uma noção da idade dessa pessoa? Essa, ó, olha essa pessoa, né? São pessoas... Caramba! Aquela outra pessoa tinha uma média ali de cinquenta e pouco, sessenta anos. A primeira da foto? A primeira, esses aí, uma média de setenta, setenta e pouco. Esse é o do parafuso? Esses são todos parafusados. Caramba, que lindo que fica, doutor. Perfeito. Fica perfeito. A gente escolhe a cor, né? Não, doutor, para. Você tá brincando. Que isso, olha. A gente escolhe a cor do dente, escolhe a cor da gengiva, tá? Porque são gengivas artificiais, onde a gente escolhe a cor da gengiva, escolhemos a cor do dente, formato do dente, a exposição que ele vai aparecer, tá? Então, tudo isso, ele é muito bem arquitetado, muito bem planejado, né? Para que seja o mais natural possível, né, Renato? Doutor, gente, eu tô impactado aqui. Como é que fica? É, tem pessoas que chegam assim, Renato, entendeu? E saem, né? Olha lá. Caralho. São pessoas que... Esse, por exemplo, chegou para mim e falou assim, Pedro, eu cuidei de todo mundo na vida, não cuidei de mim. Então, agora chegou a minha vez. Então, esse caso foi um caso que eu me sensibilizei bastante também, né? E aí, um outro caso, né, que a gente fala sobre estética gengival. Hoje, muita gente não sabe, mas nós temos opções de fazer plásticas na gengiva. Nesse caso, essa moça, ela fez... Do nosso lado direito, é dela? Não, não é dela não. Ah, tá, perdão. Essa moça, por exemplo, ela sorria e expunha muito a gengiva. E aí, a gente fez para ela uma plástica gengival, tá? Mostrando ali o quanto dá um empoderamento, né? Um sorriso que mostra menos gengiva mostra um sorriso menos infantilizado, entendeu? Nesse outro caso, a paciente chegou com um retrabalho, né? Ela fez implante onde não tinha osso ali em cima e aí aparecia, ela ficou extremamente incomodada que tinha dentes alongados ali, tá vendo? Nunca vi isso. É. Então, nós fizemos o quê nesse caso? Nós removemos esses implantes, fizemos enxerto de osso, enxerto de gengiva, para depois... Aqueles dois ali você teve que tirar? Tivemos que tirar, porque os implantes estavam muito acima no osso, porque foi feito ali sem o planejamento. Isso hoje, Renato, não são implantes, isso são facetas e coroas. É, a gente perguntou sobre as facetas. São facetas e coroas, porque são pessoas que acabam tendo desgaste dos dentes, né? Tendo desgaste de dente e acabam sofrendo com esses desgastes. Então, por exemplo, hoje a doença que a gente mais vê é o... Não sei se você já ouviu falar de bruxismo, né? Que é o ranger dos dentes. Então, o ranger dos dentes, hoje, ele causa o quê? Dor no ouvido, estalos na articulação, dor de cabeça, dor no pescoço, quebra de dentes, sensibilidade, perda de dentes, tudo por conta desse apertamento. E a pessoa, quando vai rangendo dente, no caso, né, esse paciente, ele foi desgastando demais os dentes dele superior. Então, a gente teve que devolver ali pra ele a forma original que os dentes dele um dia tiveram pra que a gente consiga fazer o quê? Devolver a altura de boca e promover um relaxamento muscular. Entendeu? Um relaxamento... Só que assim, no caso dele, tem que usar uma placa de mordida, né? Tem que usar uma placa? de mordida aí, porante... Pra sempre, né? Pra não... Gente, olha os dentes desse senhor! É, igual esse caso, né? Um paciente desse, é um paciente que rangeu os dentes a vida toda. E aí, falta de diagnóstico correto, falta de acompanhamento, conforme você vai perdendo todas as proteções dos seus dentes, nós temos os dentes que nos protegem, né? Nas guias. E acabou indo embora, né? Então, a gente teve que devolver pra ele dente a dente ali, né? Olha o caso ali de uma... Meu Deus! Olha como é impactante, né? Renato, a reabilitação, né? De... O que a gente faz, transformação da pessoa, né? Completamente... Outra pessoa, né? Essa paciente, ela é muito querida, né? Eu sei que Jesus faz milagre, mas o doutor Pedro também faz. É. Aqui, olha lá, né? Então, pacientes que chegam ali, às vezes... O que que acontece, Renato? Esse caso, né? Aquele paciente que tá sempre no dentista. Faz uma restauração, quebra. Faz outra restauração, quebra. Quebra. Faz um pino, quebra. Faz um canal, dá problema. Então, assim, chega uma hora que você precisa, às vezes, fazer o quê? A reabilitação completa. Devolver curvatura dos dentes, devolver a forma correta, engrenamento correto. Porque depois disso, né? Ali foram feitos facetas e coroas de porcelana. O paciente, ele entra numa estabilidade, onde ele vai fazer o quê? Vai fazer limpeza a cada seis meses. Né? E, doutor, rapidinho. Um dos motivos que leva com que esse paciente do anterior, não só ele, como muitas pessoas, já tem que ficar indo toda hora o dentista, aí muda isso, muda aquilo. Exatamente. É o quê? É má alimentação? Não, não, não. O que que seria? Qual que é o motivo? É, naquele caso, por exemplo, eu acredito muito que é, eu acredito muito, Renato, que assim, falta de diagnóstico correto, tá? Falta de diagnóstico correto e intervenções técnicas insuficientes. Que é o caso desse caso aí, né? É, intervenções técnicas insuficientes. Porque se já tivessem planejado de uma forma correta, não fica, porque, por exemplo, eu vou fazer um dente nele ali, o que que vai ajudar ele? Entendeu? Se o sistema todo está comprometido, né? Então, às vezes, a gente tem que sentar com o paciente e falar, olha, a gente precisa aqui mudar todo o sistema, né? Por conta, pra dar estabilidade, entendeu? Entendi, entendi. Nesse próximo caso, essa paciente, ela é atriz, apresentadora, né, a Amanda, e ela tinha queixa de não aparecer os dentes quando ela sorria. Então, às vezes, a gente faz o uso daquelas lentes de contato dental, onde praticamente quase não tem, não mexe no esmalte do dente, saudável, né? E a gente aplica essas lentes sobre os dentes, são lentes de porcelana, olha o enquadramento do rosto dela, como mudou, né? Completamente. Então, são como se fossem plásticas dentárias, né? Sim, sim, sim. Promovendo aí uma harmonia, né? Entre os pacientes. Olha essa diferença, doutor. É, pacientes. Do nosso lado esquerdo? É, aquele paciente que range, né? Raba com os dentes. E o que que acontece? Quando ele está rangendo, ele está acabando com esses dentes, a musculatura está ficando cada vez menor, né? A dimensão da boca e ele está apertando cada vez mais. Sim. Até ele acabar com os dentes, entendeu? Então, por isso que a gente precisa devolver a altura correta, usar o dispositivo interoclusal, que é a placa de mordida, dormir com a placa de mordida todos os dias, para que a gente... Não existe remédio para parar de ranger. E por falta de conhecimento de muitas pessoas, de muitos pacientes, acha que é só uma dorzinha simples, aí toma lá uma medicação, toma um remédio para poder tirar a dor daqui, dor dali, né? E não vai ao especialista, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Exatamente. Que vai tratar do seu problema. É, o que a gente estava falando muito, né, Renato? Que essa imagem nos fala... Ah, da imagem no comecinho, né? O planejamento, né? O planejamento. Hoje, a base de qualquer tratamento é o planejamento, Renato. Se eu não tiver um planejamento correto, eu não consigo fazer uma execução que eu tenha o quê? Longevidade, assertividade, saúde, entendeu? Então, hoje, o mais importante é a fase reabilitadora. É, a fase de planejamento para uma fase reabilitadora. Aqui, por exemplo, é o quê hoje? O uso da tecnologia. Então, o que eu faço hoje, Renato? A gente tem scanner, né? A gente coloca o scanner no paciente, digitaliza essa imagem em softwares de simulação e a gente faz aqueles desenhos sobre os dentes. Ah, é... E aí, na próxima imagem vai mostrar, depois que eu tenho um desenho, isso aqui é um... Esse era o guia cirúrgico, Renato. Depois a gente volta naquele. Esse é o guia cirúrgico. Lembra que eu te falei que a gente tem um gabarito cirúrgico para fazer o implante? Isso. Com isso, a gente faz o implante em 10 minutos sem nenhum corte. E sem dor. E sem dor. Com certeza. Isso é enorme. Esse é um gabarito cirúrgico. Rapaz, olha... Tá? Tô impressionado aqui com todo esse trabalhar, com todos esses procedimentos, com todas essas informações que eu absorvi. Tenho certeza que o pessoal de casa também absorveu muitas informações que você passou de cuidados. Já deu pra perceber que tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Pra você ir, ó, de terceira idade, você ir... Fica, ah, mas eu acho que eu vou fazer... Eu tô doido pra fazer o implante dentário, mas deve ser o olho da cara. A pergunta que não quer calar que eu vou fazer agora, doutor Pedro, pra você. É o seguinte. Uma vez que esse meu amigo da terceira idade fez o implante dentário, por exemplo, tô com meus 75 anos de idade. Fiz hoje. Né? Tô lindo, perfeito com aquela dentição. É... É pro resto da vida, ela tem que voltar novamente até a tua clínica para algum... É... Não digo o procedimento... Manutenção. Perdão. Isso, muito obrigado. Para a manutenção. Explica um pouquinho pra gente. Então, isso é muito importante, né, Renato? É levar esse ponto, essa questão, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes o cara fala assim, perdi meu dente, vou fazer o implante, acabou, né? Acabou. Fiz o implante, nunca mais eu vou... Eu vou atrás de nada. Mas não. Do mesmo jeito que a gente perde dente, a gente perde implante. Então, eu volto no ponto... Pode perder também? Pode. O acompanhamento, a prevenção, hoje, é o que vai dar o quê? Longevidade a qualquer trabalho que você fez. Tanto aos seus dentes naturais, quanto aos trabalhos que você acabou fazendo no dentista, né? Tem que ter acompanhamento e prevenção. Porque nossa boca não é estática, ela é dinâmica, né? É. Um dia eu posso estar rangendo, no outro não, entendeu? O dente pode movimentar, o outro não. Se eu não tiver controle, eu posso perder ali as rédeas, né? Do processo e acabar perdendo. Pode acontecer. Então, já deu para perceber, vocês estão nos assistindo aí, ó, fica esse alerta, que uma vez que você fez o implante dentário, não quer dizer que aquilo ali nunca, né? Vai ficar para o resto da vida. Não. Existe-se uma manutenção. Em que período, mais ou menos? Por exemplo, fazendo hoje, dia 2 de março, o implante. Para quando agora, novamente, eu voltaria no doutor Pedro? De praxa, em média, são 6 meses que a gente recomenda, né? Fazer ali, semestral, o acompanhamento. Mas depende de cada caso. Então, por exemplo, né? Às vezes a gente fala, olha, eu prefiro que você volte daqui 3, eu prefiro que você volte daqui 7. Então, vai depender ali, individualmente, de cada caso, mas em praxa ali, em média, de semestralmente. 6, 6 meses? 6, 6 meses. Aí você vai observar, para ver como é que está o andamento, para ver se precisa fazer alguma outra coisa. Isso. Fazer uma radiografia uma vez ao ano, entendeu? Para acompanhar, isso é importante. Isso aí é, mas só em saber aqui, você vai continuar, ter aqueles dentes lindos, perfeitos, com 90 anos, 95. Ô, delícia, né, doutor Pedro? Com certeza. Com certeza. E estamos envelhecendo cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, tem que ter qualidade, né? Isso. Agora, para nós fecharmos, doutor, gostaria que você falasse e frisasse para todos que estão nos assistindo, é, acerca do cuidado que todo paciente precisa ter ao buscar um profissional. Isso é muito importante, né? Primeiro, é uma indicação, hoje, a gente vive bastante da indicação, mas também, hoje, com o uso das redes sociais, essa informação é pulverizada, e às vezes, a pessoa, ela tem uma afinidade, gostou ali daquele perfil, né? Então, como que você pode investigar isso? Muito bem feito, muito bem elaborado, mas por trás... Como você pode investigar isso? Vê através de uma avaliação Google, um reclame aqui, procurar informação no conselho, se aquela pessoa realmente não tem nada de ruim, né? Nenhuma queixa, nenhuma reclamação. Isso. E, principalmente, vê um portfólio de tratamento, um portfólio de trabalho, conhecer depoimentos de pacientes, então, eu acho que isso é importante ali, faz toda uma diferença, né? Entendi. Bom, doutor Pedro, sem palavras, estou aqui, boquê aberto com todas essas informações, com as fotos, as imagens, todos vocês aí assistiram, e eu, Renato Vinoncio, indico aqui de mão cheia doutor Pedro, para que vocês possam estar entrando em contato, ele vai deixar agora o telefone de contato, Instagram, pode falar onde você atende, fica à vontade, vende teu peixe, meu amigo. Obrigado. Bom, nós temos uma clínica aqui na Zona Norte de São Paulo, é a PJ Odontologia, tá? O nosso Instagram é PJ Odontologia, e o que a gente mais usa é o doutor Pedro Júnior PJ, doutor.pedrojúnior.pj, que lá eu tenho infinitos casos, e já há bastante tempo, nosso telefone é o 2212-59-00, esse é o telefone fixo, e nosso WhatsApp é o 11, tá aí na tela que esse eu não lembro o decor, tá? Mas, tá na tela, tá na tela aí pra vocês, tá? Tira um print aí, pessoal, vocês estão nos assistindo, tira um print, que aí você pega as redes sociais, pega o telefone de contato também. Esse telefone que a gente usa bastante é via WhatsApp, né? Tem a moça que cuida aí do relacionamento, responsável, né? e aí vai dar toda a atenção que todo mundo precisa. Fechou. Tá bom? Ó, eu indico, recomendo, e por questão de ética aqui, alguém possa estar perguntando, mas quanto que é? Qual que é o valor? Não, vocês vão ligar, o telefone tá aí, ó, na sua telinha, e indicado aqui pelo programa Sempre Melhor e pelo Renato Fernandes. Liguem e parcele aí. Não, e muitas vezes as pessoas vão e se surpreendem, né, Renato? Porque falam, poxa, acho que isso não é pra mim, mas realmente, falam, nossa, cabe pra mim,